A série Futebol Esquecido que estreou domingo passado mostrou a péssima situação do futebol no Amapá. Vamos acompanhar a estreia do representante do estado na Copa do Brasil. Será que o gramado estava melhor? E o estádio. Foi uma corrida contra o tempo. O estádio com cara de abandono. Arquibancadas durante o dormitório de cachorro. A grama rala no campo sendo plantada às pressas. E a ansiedade da estreia. A oportunidade dos jogadores do Cristal disputarem pela primeira vez a partida pela Copa do Brasil. A temperatura esquentou no dia do jogo. O estádio nem parecia o mesmo. Os problemas continuam existindo. A diferença está na prevenção da torcida. O esporte é para a família também. A gente vai precisar de água ao Cristal, esperar que ele tenha sido uma vitória, apesar de que o estádio não oferece. É um campo democrático. Um verdadeiro passeio de todas as torcidas. Esse é o primeiro jogo do ano em Macapá. E a torcida estava com saudades. Os dois únicos lances de arquibancada do estádio lotaram rapidamente. Foi o jeito improvisar. E como se viu improviso. O torcedor ensinou que equilíbrio é fundamental. No domínio, na torre de iluminação, em cima do muro, onde os olhos não alcançam, o radinho ajuda. Para garantir uma boa visão, vale até dar uma de Homem-Aranha. Aquela experiência de termos um estádio que dê conforto e capacidade para todos os torcedores, né? A Macapáense para prestigiar e torcer pelo seu time de uma forma tranquila, confortável, né? Segundo a administração do estádio, o público do jogo foi de 4 mil e 45 torcedores. O gramado foi centro de polêmica durante a semana. Recuperado com a ajuda das chuvas dos últimos dias, mas com algumas falhas das laterais, não podia deixar de ser assunto. Eu acho que o trabalho melhorou um pouquinho, mas a gente tem que se esforçar aí dentro das condições e tentar fazer melhor. Nem para o brasileiro, nem para a equipe da casa, tem condição o piso. O povo é maravilhoso. Agora, eu acho que se eles querem exigir do jogador aqui do Macapá uma boa atuação, tem que dar um piso adequado para eles exercer a profissão deles. O Cristal animou todo a torcida. Essa comemoração é pelo goleiro de um garim. É muito gratificante para a gente ver que a população anapanense apoia a gente, né? E agora é só eu trabalhar para que a gente consiga retribuir esse apoio que eles estão dando aí. Mas dois minutos depois, o suporte do Gustavo empatou a partida. E antes do fim do primeiro tempo, Gustavo de Medo fechou o fracasso. O Cristal 1, Brasil e Eco 2. O time da casa foi derrotado, mas o prazer do Macapalhense voltar ao estádio não se esgotou. E contra as previsões mais negativas... O Cristal vai viajar e tem a minha passagem. Muito mais, meu filho, tá aí? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Esporte Espetacular encontrou um quilombo no sertão pernambucano, que é referência na luta pela igualdade e contra o preconceito. Lá as meninas defendentes de escravos têm voz ativa e escolheram o meio forte e popular de levar a mensagem. Futebol. Futebol. Navio negreiro descarregou em ofício, com carga de Angola, as coisas ao Moçambique. Eram seres humanos, negros da cor da noite, retiraram o direito, a liberdade com a soite. Vieram para o Brasil, no acervo cultural, religiosidade, de um modo geral. E hoje o preconceito, meu irmão, social, racial, ainda falam em abolição. Mas abolição, meu irmão, nunca ouvi, nunca ouvi, abolição. Mulheres, negras e jogadoras de futebol. Um dos mais clássicos de pés do preconceito. O que mais difícil é, mais força a gente tem para lutar e é mais gostoso ainda quando a gente funciona. Visando firme no chão duro da Caatinga, as mulheres superam obstáculos. Impõem respeito em Conceição das Criolas. Um quilombo de 4 mil habitantes no município de Salgueiro, fundado por escravas no século XVIII. O local fica a 550 quilômetros do Recife. As estradas desertas e precárias que levam até o quilombo cruzam o violento polígono da maçanha. E são um indício do descaso com a comunidade. Logo na entrada, obras paradas no novo campinho de futebol, prometido para outubro do ano passado. Elas estão acostumadas. As conquistas sempre chegaram aos poucos. São dois elementos típicos dos escravos. Suor e resistência. Poucos homens que quiseram entrar. Só era o rebanho de mulher. Muitas mulheres. Dona Sônia é um exemplo claro da força das mulheres de Conceição. Na década de 90, comandou as obras de um mutirão que mudou a história da comunidade. Botou as mãos em cada uma das pequenas casas da Vida União, onde até os castelos infundidos se conectam. Nas questões mais pertinentes, nas lutas, sem ter uma mulher à frente da discussão, então, Conceição das Crioulas é, antes de tudo, uma alma feminina. Abiduosa, generosa, generosa Ana da Conceição, guerreira, enfrenta o sol do sertão para cuidar da horta comunitária e orgânica, que hoje abastece parte dos moradores. Eu me sinto assim, como uma pessoa que parece que não estou no chão, eu vivo em cima do ar por conta de ser tão feliz por essas coisas. Antônia e generosa são referência. Viraram bonecas. Homenagem das meninas que fazem do artesanato uma fonte de renda. Viram Conceição das Crioulas se tornar símbolo da luta pela igualdade e pela preservação da cultura negra. O resultado? Os povos de idade que tem, também estão se sentindo jovem. Não estão se sentindo velhos. Estão se sentindo jovens. A nova geração tem escola até o segundo grau dentro do quilombo. O caminhão lotado na volta para casa mostra que a evasão é pequena, em torno de 2%. E mesmo carente de livros, a primeira biblioteca já recebe estudantes em busca de conhecimento. Muitos querem ler, aí lerem rápido, não sei o que. Aí acabam ficando triste às vezes, porque é uma coisa pouco. Aí já leu todos os livros. Aí depois a gente tem mais um, mas sempre vem aqui, porque costumam ficar aqui mais velho. Eu até fazia com o padrão pra vir aqui. Lena, bibliotecária e lateral do time de futebol feminino. Uma das pioneiras. Tem muito gente que tem esse preconceito racial ainda, mas não são os livros. Persistiu. E colheu os frutos. É como um dos livros, mas tava vendo esse talento, já dando bola. Aí todo mundo foi que tava procurando por nós. Quarta-feira, uma hora da tarde. A busca de crianças e adultos é por um espaço na sombra. Até o cemitério vira arquibancada. Vestiário improvisado, o time de Conceição das Criolas recebe as últimas orientações antes de entrar em campo para mais um homicídio. Olha a bola, se movimentar todo mundo, viu? Estamos todos irmãos aqui, viu? Vamos, vamos, vamos. As chuteiras ainda são novidade e servem de armadura para os pés. As meninas de Conceição das Criolas aprenderam a não desistir na primeira queda. A recompensa pode estar lá na frente. E mesmo que demore um pouco, o gol acaba saindo. Dribles, consciência tática e troca de passes. A união em campo reproduz a luta dos quilombolas para receber as terras que ainda estão nas mãos de fazendeiros da região. Força no chute e outro golaço. Mas a vitória por 4 a 0 não foi comemorada. A má notícia chegou no intervalo do jogo. Clécia, goleira titular, vai continuar fora do time. Ela não está aqui por causa que... Ela descobriu que ela não sabe o que ela tem, que ela é sininha. Eu acho que... Só um assunto foi capaz de amenizar a dor. Nós somos a nossa doença, nós somos o melhor do mundo, eu me sinto contemplada. Obrigada, obrigada, obrigada. Uma mulher, que foi pobre, que passou pelas mesmas dificuldades financeiras, não sei se... A questão do machismo, que existe muito, a questão de mulher. Futebol não é coisa para mulher. Mesmo assim, eu acho que ela gosta de ouvir muito isso, mas eu acho que tem uma tela pessoal a gente tentar. Nós vamos chegar lá onde a nossa estrutura, mas essas que eu estou vendo agora, elas podem ter chance e aí basta que alguém dê alguma oportunidade de olhar para elas também. A gente acredita que, mesmo sendo mãe, mesmo estudando, mesmo trabalhando, mesmo tendo a vida toda, a gente pode sim ir mais além, que as pessoas também podem olharem para a gente e ver que a gente pode ser alguém por todos. Eu ainda não sou mãe, mas quero dizer que, sinceramente, meu filho ou minha filha venha sentir orgulho de mim e que a nossa comunidade cresça, as mulheres estejam aí em carros grandes. Eu vou ser uma guerreira, eu vou estar lá na frente. Porque nós somos guerreiros sim, porque a gente não desespero de votar, a gente não vai desespero de votar. Eu sou um guerreiro sim, com o Cargão de Angola, as coisas no Sambique, eram seres humanos, negros da cor da noite, retiraram o direito, a liberdade com a soite, viram para o Brasil, no acervo cultural, religiosidade, de um modo geral. E hoje o preconceito, meu irmão, é social, racial. Ainda falo em abolição, mas abolição, meu irmão, nunca ouvi, nunca ouvi. A turma do Didi, oferecimento, fronda e sapeca tamanho super extra grande, criança feliz e criança sapeca.